E ae DJ Guida, e ae DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo hein cachorro É o T.S, tá? Eita, é a metralha dos baile, sou modelão Tu tá vendo essa novinha, é tudo pirainha, tudo, tudo pirainha Tudo pirainha, é tudo, 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 tudo pirainha Tudo pirainha, tudo pirainha, é verdade pirainha Tu tá vendo essa novinha, é tudo pirainha Tu tá vendo essa novinha, é tudo, 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 tudo pirainha Tudo pirainha, tudo pirainha, é verdade pirainha Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Ela é foda, cita por 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 cita Daquele jeito, hein Tá rechumado Do jeito que ela gosta Vai começar daquele jeito Bambuzinho nos cria Mais uma nova, tá ligado? Tá gostosinho ou não tá, mulher? E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida, Zé, ó Tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? É o T.S., tá? Eita, é uma metade dos baile Só mandelão Tu tá vendo essa novinha É tudo piraíra Tudo, tudo piraíra Tudo, tudo, tudo piraíra É tudo, 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 tudo Piraíra Tudo piraíra Tudo piraíra É uma metade piraíra Tu tá vendo essa novinha Tudo, tudo, pirainha Tudo, tudo pirainha Tudo pirainha T continuar vendo essa novinha Tudo, 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 tudo pirainha Tudo pirainha Tudo pirainha E a verdade pirainha Ele é fota, ele é fota, ele é fota, ele é fota Cita-p wait Zita por cita-p wait Cita-p wait T-p wait oxita por cita-p wait Você me machuca biroca Cita-p wait vídeo Cê tá bom, cê tá bom, cê me abaixou o cabelo Ela quer de linguada, toma linguada, ela quer de linguada Toma linguada, ela quer de linguada Toma linguada, boda-puta tá deitão Ela quer de linguada, toma linguada, ela quer de linguada Toma linguada, boda-puta tá deitão Daquele jeito, hein Tá rechumado do jeito que ela gosta Vai começar daquele jeito Bambuzinho dos cria Aê! Mais uma nova, tá ligado? Tá gostosinho, não tá, moleque?